nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar uma boa notícia né eu consegui mais três consoles novinhos tá na cor cinza todos os modelos aqui ó xao 1005 né 1005 alguma coisa é eu tinha ficado com alguns e-mails dizendo que eu ia retornar quando conseguisse eu mandei e-mail para todo mundo algumas pessoas me falaram pelo zap né só como eu recebo tanta mensagem eu acho que eu não consegui dar um retorno para todo mundo então se eu fiquei de entrar em contato com você dizendo quando eu conseguisse e não retornei me perdoe mas é que é muita gente que fala comigo eu já passei de mais de 1.700 consoles desbloqueados né eu já vendi mais de 70 videogames então imagina a quantidade de pessoas falando comigo por dia então deixa eu mostrar aqui pra vocês ó vou abrir aqui o nosso console então são consoles novos tá no plástico nunca ligados ó então tá tudo aqui no plástico deixa eu mostrar aqui a caixa então tudo no plástico tudo enroladinho deixa eu ligar aqui para vocês para vocês verem os valores são os mesmos tá eu infelizmente tô pagando cada vez mais caro mas tô mantendo o preço né conforme prometido então o console se for novo nunca ligado do jeito que tá aqui é dois e trezentos tá se você quiser comprar ele já desbloqueado com um cartão de 64 gigas e vai dar lá uns 80 gigas de jogos daí ele vai ficar em dois e quatrocentos se você quiser com cartão de 128 gigas daí ele vai para 2 e 500 vai dar lá um 140 gigas de jogos então a console aqui novinho vou ligar aqui vou pra vocês pela primeira vez eu faço uma cópia da nand né antes de ligar ele ou seja antes de prosseguir compacto e te envio né por nuvem vai ficar uma cópia da nand minúscula aqui ó deixa eu dar uma ligada tá ligando aqui ó então console nunca foi ligado esse aqui deve estar na versão 410 né 410 é um mil e cinco para mim 410 então aqui ele tá pedindo né para pôr o idioma é vou desligar né que eu não passo dessa parte somente se você comprar já desbloqueado né daí sim eu atualizo ele tudo por programa é ponho jogos que você escolher né deixo ele bonitinho a seu gosto então dois e trezentos nunca ligado dois e quatrocentos com cartão de 64 gigas dois e quinhentos com cartão de 128 gigas ou dois e oitocentos com cartão de 256 gigas tá quem quiser então entra em contato tá bem difícil conseguir esses consoles tem um pessoal aí que acabou comprando é pelo mercado livre quando chegou o console não era novo era aqueles recondicionados que são consoles estragados que a nintendo arruma é e revende né como se fosse novo só que você vai ver aí pelo serial que não é um console novo então esses aqui são consoles né nunca ligados perfeitos intactos quem quiser ir adquirir um né agradeço já todo mundo aí que comprou como vocês podem ver pelo canal nunca ninguém reclamou aí de um console que tenha comprado eu dou todo o suporte aí tanto na hora de enviar na hora de desbloquear quanto no pós-venda então agradeço muito a você que já comprou um console comigo e você que tiver que quiser né comprar um console é tá aí uma oportunidade e se eu falei que eu ia te retornar no whats e acabei não retornando me perdoe mas é que é muita gente falando comigo eu acabo perdendo as mensagens tá então isso aí um abração a todos e até o próximo vídeo 1 2 2 2 3 3